Fala aí pessoal, aqui é o Beno Xtreme, treinando mais um vídeo de GTA Online, galera. Hoje vamos fazer uma corrida na ribanceira de quadriciclo. Tô aqui com a galera mais fera do YouTube, fala aí pessoal. Fala galera, beleza? E aí gente, que beleza? Tá vendo galera, todo mundo tá aqui, o link do canal deles tá na descrição. Passem lá e confira que são canais excelentes. O que que nós vamos escolher aqui galera? O Blazer, hein? E Blazer? Posso ter em mim, FG? Isso! Blazer. Eu não sei se eu escolhi Blazer, eu acho que eu escolhi. Pera aí, eu posso postar no Edson? Posta aí, 10 mil. Eu tô de visor novo, vou postar 10 mil no Edson. Eu acho que eu escolhi isso. Ih, não escolhi nada velho. Ele ficou botando, todo mundo no Venom. Todo mundo no Venom. Não, velho, foi sem querer velho. Todo mundo no Venom. Eu fui apertando direto o ar pro Sam no falar. Todo mundo, todo mundo no Venom, cara. Eu fui direto no ar pro Sam no falar, pendente é pros fracos. Vai, 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 vai. Peguei ele, peguei ele. Ah, velho. Pô. Ele vai ganhar, velho. Ah, que dó. Eu não tenho nem como, a moto anda machucado o Silco toda vida. Tropela, tropela o tio Luiz, tropela o tio Luiz. Vou tentar pegar. Ah, vai pegar nada, ó. Se eu acelerar. Ah, maldito. Ah, é bichão, né? O Deus, o Guedes. É o Guedes me jogando pro chão. O que é isso, velho? Consegue alcançar de boa o Venom. Consegue mesmo? Eu falei, tinha para de acelerar, mas não consegue não, velho. Olha a moto como é que passa, correndo. Falou, Edson. Ai, maldito. Ih, mas tem outro cara de moto, eu achei que era o Venom. Isso, mata, sai. Olha o tio Luiz lá na frente. Tio Luiz, fala. Vai, maldito. Não. Tô fazendo uma correntinha. Eu despeguei na água, tu. É o dedo ser bonzinho, velho. Vai, Edson, pega o tio Luiz aí. Peguei o tio Luiz agora, pega o tio Luiz. Não, 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 não. Peguei o tio Luiz, pega o tio Luiz. Ah, só porque o tio Luiz não fala isso, cara. A gente tá aqui, se virando com o Venom. Vai, vai, pega o tio Luiz, vai. Pega o tio Luiz. Nossa, o Venom, pega o Venom, pega o Venom. Edson, pega o Venom, Edson. Pega o Venom, pega o Venom. Vai bater, vai bater. Ele vai bater, não, eu que bati. Ai, que... Ai, maldito. Novo recorde. Deleza do mais. Vai, Edson, vai, Edson. Derrubo o Venom, derrubo o Venom. Sai, ai! Deleza do... Ai, caraca, tem os carros que estão querendo... Ai, sai fora. Nossa, aqui atrás. Nossa, eu perdi o checkpoint, velho. O FG tá em último. Quem foi atrás de mim? Ai, foi. Ai, quem foi ele? Eu perdi o checkpoint. Ai, caraca. Vai, eu tiro isso agora, eu tiro isso, cara. Nossa, apanhei um carro de frente. Ai, isso é... Nossa, o mesmo carro aqui. Ai, que maldito. Ai, que maldito. Carro maldito. O FG deve estar em primeiro, maldito. Não, eu estou em último. Nossa, o Venom na minha frente, eu vou rodar o Venom. Mas como eu voltei pra trás, velho? Eu também. Vou passar o Dersa agora. Que derrota, cara. Nossa, Sam. Nossa. Não acredito, vai ser direto de novo. Vai na água. Nossa, a moto foi para a água. Ai, a minha também. A minha também. Não acredito, velho. Eu tô na água, velho. Eu não sei conseguir doer. Tio Luiz. Tio Luiz. Oi. Tio Luiz. Tio Luiz. Erra aquelas... Tio Luiz. Não fale com o motorista. Erra aquele negócio ali na frente, cara. Erra aí, velho. Olha esse FG, ele vem me rodando, cara. Como assim, cara? Fiquei lento. Que derrota. Sai daqui. DING 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 DING. Finalmente. Acho que é pro olho. Vou chegar em uma série. Toma, Tio Luiz. Toma. Caraca, velho. Então vai ver só. Vai ver só. Então, o FG ficou parando. FG ficou parando. Vai tomar NC, UFG? Tomou NC? Não, terminou. Terminou, terminou. Eu só devia ter colocado nas corridas de GTA, cara. Quem ganhou? São Luiz? Eu não escutei a voz do Ti Luiz. Fala aí, Ti Luiz. Tamo aqui. Não fale com o motorista, cara. Tá show, tá show, foi bacana. Vou dar dislike. Eu vou dar like. Olha a irmãozinha lá. Faz igual, repito igual. Pessoal, esse nosso vídeo foi um vídeo diferente. Era para ser de moto 4 e eu peguei moto normal. Foi sem querer, mas eu gostei. Era vingança. Tem que fazer mais, Venom. Um pega moto e o resto de quad. Vamos fazer aquela ali, bora pescar. Só com o carro velho. Aqui, ó. A segunda do meio, bora pescar. Só carro velho. Vou deixar aí. É para a galera recomendar, então, tipos de corrida que vocês acham que pode ser maneiro a gente trazer aqui no GTA também, galera. Deixa aí nos comentários que nós vamos ler. E vamos trazer futuramente. Esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Se puderem, deixem aquele super like, galera. Que isso é muito importante. Todos nós agradecemos. Muito obrigado todos que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.